Já tá! Já tá! Boa! Tá com um sorrisinho! Mostrei o Dante! Eu mostrei o Dante! Eu mostrei o Dante! Olá a todos! Muito boa noite! Espero que estejam bem desse lado! Nós aqui estamos e agora vamos pegar aqui umas partidas! Temos aqui o nosso amigo Nani, que vocês já conhecem! Mais conhecido pelo homem do cume! Do cume da Serra ou Nani Nadeiro! Do cume da Serra! Já sabem! Quem não conhece ou quem não está a ver pode pesquisar aí no YouTube e vai logo ficar a saber! Com certeza! Daqui a Nadinha! Vocês já vão ver! Já vão ver como é que isto chega! Agora vamos aqui cravar umas... Pode ser assim... Vamos lá! Muitas garradas na paneira! Então vá! Vamos lá! Estamos aqui no monte... Digamos assim, do nosso amigo... No monte Vila Chá, não é? No monte Vila Chá! No Monte Chá de Oricos! Pertinho do cartaz! Distrito de Santarém! Uau! Aqui a propriedade do nosso amigo Armando! E do nosso amigo Armando, que vive há muitos anos! Para poder-nos convidar todos os anos cá, uma vez cada vez, não é mau? E continua a tratar bem os seus clientes! Que este senhor é proprietário de dois restaurantes em Alivela! Pode ser a necessidade que quiser! Já vão na rada! Então como é que se chama os restaurantes? Vá lá! É Minhota do Chapim e Minhota do Cruzeiro! Uau! Bom! Então... Minhota do Chapim, podemos começar por aqui! Então vá lá! Estamos mesmo a começar, ainda falta muito para o fim Estamos mesmo a começar, ainda falta muito para o fim Há Minhota do Cruzeiro e Minhota do Chapim Há Minhota do Cruzeiro e Minhota do Chapim Temos que entrar devagar Temos que entrar devagar Nenhum mal nos aconteça E aqui o botão está baixinho E eles batendo lá em queda à cabeça Vá lá! Chegamos ao sítio certo Chegámos ao sítio certo Para a nossa brincadeira A lojinha estava com frio Parou ao pé da lareira A lojinha estava com frio Parou ao pé da lareira Está agora a pegar nas bifanas Que ainda tem a travessa cheia Para a espalhinha Oh meu amigo Armando Oh meu amigo Armando Não há festa como esta Estão todos aqui presentes Nesta casa tal desta Mas o meu amigo Armando É honrado nesta festa Agora vou-vos dizer Como toda a gente vê Ele gostou do artista Quem esgotou o CD Ele gostou do artista Quem esgotou todo o CD Reparem bem nesta gente É um homem que está aqui Reparem bem nesta gente É um homem que está aqui Conhecido mundialmente No cantador da TV É um homem que está aqui Um grande camarada Vai para as provisões todas O lado não vai para nada Eu já compilhei água a pé Eu já compilhei água a pé Também um copo no tinto E afinal a namorada Deixou vir ali o pinto E afinal a namorada Deixou vir ali o pinto O que é que é o pinto? É de cá É de cá, pá Muito legal Olhem aqui para o pinto Olhem aqui para o pinto E o rapaz já vem de frente Para a mulher aquecer os pezinhos Comprei-lhe um saco lá no aquele Ele não apove aquecer Está aqui mesmo ao pé da gente Segundo ali o que eu acho Eu ouvi dizer que ali o pinto Segundo ali o que eu acho Acho que tem um bom café Lá para o centro do cartaz E a festa está animada E a festa está animada Eu aproveito ao canção Cuidado com o mover Nós não há em baixo no balão Comprei-lhes a cachete negre Já está lá com uma brigada Por isso eu posso é muito Trouxe aqui o meu caralho E me levou o meu chão fértil E lá vem o canapé Agora eu vou no balde como atrás E amanhã eu conduzir o meu maceio A primeira padarilha já estava a ficar com calor O que é que se passa com o telemómetro? Estava-lhe a fazer sinal E se calhar não está a gravar bem Não vamos ficar todos mal Que coisa tão pequenina Só me rejam confusões Cuidado que esse vídeo Está a apanhar muitos morcões Segundo aquilo que eu vejo Segundo aquilo que eu vejo Eu bem bem estou onde estou Estar a acabar já as braças É porque a carne já acabou E além disso podem crer Eu sou o cantador de fama Não pensem que ficam cá Mas que não há aqui que há muita cama Só vou vir lá duas caminhas Mas podem ficar em casa Pois é só para dormir O filho e uns donos a cá Olha aqui este negruras Olha aqui este negruras Que apanhar ocasião Mas se tu quiseres ficar aqui Vai ser na barraca do carro O que é 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 a nossa brincadeira Eu te quero fazer o normal Porquê é que estou-me a fazer mais brasas, olha bem dá o trabalho, porquê é que estou-me a fazer mais brasas, se a carne já está no raio. O meu amigo Lajinha, o meu amigo Lajinha, está-me a mandar ir cantando, agora tenho que falar com o meu amigo Armando. Que Deus te dê muita saúde, que seja o que Deus quiserem, que Deus te dê muita saúde, que seja o que Deus quiserem, também para o vosso filho e para a santa tua mulher. Eu olho ali para o hino, eu olho ali para o hino, é o meu puto de cagança, o meu amigo a trabalhar, que vais ter uma grande irãoz. Mas vê se te montes fino, para não ficares assim como a pança. Eu vejo ali que o teu Ivo, é uma grande criatura, é um moço apresentado, deve ter gaijas com fartura. Além disso podes crer, e da ideia não me saia, elas andam atrás do filho, a esperadora futura do pai. Se eu tivesse uma filha nova, se eu tivesse uma filha nova, dizia-te neste momento, para apanhar o dinheiro aos teus pais, Eu dava até em casamento, mas tenhas que ter cuidado, ao meter os troços com Deus. Eu olho aqui para os teus pais, eu olho aqui para os teus pais, são honestos, é de sorte, eu acho que ele é do centro, e a tua mãe é do norte. Além disso, meu amigo, que da ideia não me saia, respeita sempre a tua mãe, e o santo do teu pai. Porque nós quando temos filhos, damos-lhe muito carinho, tens que arranjar mais uma grecha, para mudares, para ter outro carinho. Não precisas de melhor cargo, chegou-me agora desconfiado, acho que já tens um bom Mercedes, já andas a é bem montado. E não é do que tudo tanto a se ganharem, é do que eles têm em ganhar. Que sejam muitos felizes, vou cantar em português. Que sejam todos felizes, vou cantar em português. Que sejam felizes toda a gente, em especial vocês os três. E além disso, meu amigo, melhor que eu te vou contar, eles têm uma vida boa, mas fartam-se de trabalharem. Que Deus olhem sempre por eles, para te poder ajudar. Agora para terminar, vou-vos dizer de repente, vou-vos dizer de repente, está aqui o teu paizinho, que é o que vai pagar a gente. E no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, e no meio desta gente, eu sei bem o que se passa. Se calhar estavas a pensar, e no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, e no meio desta gente. E no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, e no meio desta gente, eu sei bem o que se passa. E no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, e no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, e no meio desta gente. E no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, e no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, e no meio desta gente. Ali aquela menina, ela está ali fazendo um truque, já está farta de nos filmarem, para nos meter no Facebook. Mas quando ele pagar à gente, me parece-se boa pessoa, eu aqui mais um anjinha, vamos pegar uma crona. Já tens o iPhone? É para vir o iPhone, para vir o iPhone, e uma vez que eu vim aqui, ai como não há iPhone, não vamos ouvir o cantor do TV. E nem sei o que eu vim aqui, isto assim, sei que se passa, e no meio desta gente. E no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, mas cantar mesmo a capela, tu vieste escarra-raça. E no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, e no meio desta gente, eu sei bem o que se passa, e no meio desta gente. Eu estou quase a terminar Uma noite, meus senhores Que eu preciso da voz para amanhã Amanhã vou cantar perto do Loures Mais para cima um bocadinho À porta do Zé Lacedra É mais para cima do Loures Vou cantar para todo o Vida E é então na quarta-feira Que eu vou cantar para Cascais Vou se levar a tocar uma gaitada Porque as tias pedem sempre mais Há dias que eu tocarei E toquei em português Estava lá o mundo a terminar comigo Só vim embora quando vim a imagem estranhe Eu tenho algum trabalhinho Pois podem crer, meus senhores A cantar tenho trabalho Pois podem crer, meus senhores Na sexta-feira às duas horas Lá vou eu para os Açores Por uma ambada, uma gaitada Quero ver se ninguém me engane Eu acho que vou perceber E trazer uma açoriana Que elas às vezes também São quentes boas na casa Eu estou quase a terminar Esta cantiga que é minha Quero uma salva de palmas Para o meu amigo Leijinha Quero uma salva de palmas Já que estou a bater palmas Estou quase a chegar ao fim Já que estou a bater palmas Estou quase a chegar ao fim Bateram para o Leijinha Voltam logo umas pães Melhor que isso ou pimbarele Mas era 7 mil euros O meu amigo